Oi pessoal, tudo bem? Oi gente! Sejam todos bem-vindos! Bom, não poderia começar o vídeo hoje sem antes desejar um feliz dia dos pais para todos os papais que acompanham o nosso canal. Feliz dia dos pais para o Vander, feliz dia dos pais para o meu pai, Pedrinho, lá no Remanso. Para o meu pai também. É, para o meu sogro, o seu Walter, lá em Canguçu. Ela estava meio constrangida de me dar esse presente achando que eu não iria gostar, né? E ela não tem noção do quanto eu gostei e durante o vídeo agora vocês vão entender o porquê. Bora ao vídeo! Antes de mostrar o que eu ganhei então, gente, eu já estou preparando o vasinho para acomodar o meu presente. Como sempre tem gente nova chegando no canal, né? E sejam todos bem-vindos! Eu vou comentar novamente o que eu uso para impermeabilizar. A gente já falou isso em outro vídeo, né? Eu uso esse verniz aqui, ó, a base de água. Fazer uma propagandinha para a Souvenir, né? Quando eu vejo eles me mandam uma lata de tinta aí. Nos notem, Souvenir! Lembrando que o ideal é a base de água, tá? E eu faço isso por dentro do vaso, como vocês estão vendo aí. E por fora também, ó. Mantenha a cor do vaso, né? E não deixa pegar mofo, limo. Porque o vaso dura bem mais, né, gente? Vamos ver como é que vai ficar meu presente. Pessoal, a secagem é super rápida. Vocês estão vendo que eu já estou segurando onde eu pintei. Dentro de alguns minutos eu já posso plantar aqui, então, né? Olha aqui, ó. Aqui eu acabei de passar embaixo e já está, ó. É muito rápido mesmo, gente. Então agora, eu deixo um pouquinho reservado enquanto eu mostro o meu presente para vocês. Então, gente, está aqui o meu presente. Assim como eu ganhei, tá, gente? Eu vou mostrar para vocês. Ele está assim como veio, ó, tá? Ela iria se desfazer dele. Resolveu me presentear. Por que, então, ela... Ela estava meio encabulada? Porque eu vendo mudas, ó. Vocês estão vendo que a gente vende mudinhas. A gente tem bastante mudas dessa planta, que é a Crassula ovata gollum. Popular orelha de Shrek. Popular orelha de Shrek. Só que, gente, assim, ó. Uma planta desse tamanho aqui é um bom tempo, né? Ela está um pouquinho judiada. Coisa que agora eu vou cuidar com bastante carinho. Vocês estão vendo que é uma planta que já formou um caule. Tem mudas. Ela achou que eu iria tirar todos esses galhinhos e fazer mudas para vender, né, gente? Mas... Esse aqui vai ser meu pequeno bonsai de suculentas. Porque, assim, ó, para atingir esse tamanho, esse caule aqui, leva um bom tempo, né? E eu não tenho nenhum... Eu não tinha nenhuma desse porte. E o engraçado, né, Wander, que durante a semana, eu e o Wander, a gente estava comentando que a gente não tinha um desses, assim, tipo, arvorezinha mais velhinho, né? E aí, naquela semana mesmo, o Wander ganhou. E logo veio a mensagem... Eu mandei uma mensagem para a Fábio com a foto do presente. E aqui... Vocês estão vendo que é um vasinho velho já, ó, bastante usado. E que também nós vamos aproveitar, né? Daqui não vai nada fora, gente. Tudo se reaproveita. Ela não quis o vasinho... E quem me deu foi a Mary, né? Uma colega minha. Muito obrigado, Mary. Eu não sei se ela vai ver o vídeo, né? Eu não sei se ela costuma ver vídeo de plantas, mas se ela ver... Eu já agradeci ela pessoalmente, né? E estou agradecendo aqui também, porque vocês que gostam de plantas sabem como é bom ganhar um presente assim, né? Como é importante para a gente que gosta. E, gente, vai ser cuidado com muito carinho mesmo. Daqui a um tempo eu vou apresentar ela de novo nos vídeos para ver como está o desenvolvimento. Agora eu vou plantar ela nesse vaso que eu impermeabilizei. Vou aplicar um sulfato nela, né? Um substrato novinho. Vou tirar um pouco desse excesso aqui. E vai ficar lindona. Vamos lá. Pessoal, a Fábio já lavou o vasinho. Olha que lindo que está. Mostra mais aqui para... Levanta mais o vasinho. Olha que lindo, gente. É pintado à mão, acho, né? Tem umas florzinhas ali bem delicadas. Daqui a pouquinho ela vai plantar uma plantinha aqui, então. Muito lindinha, gente. Aguarde aí. Eu poderia separar isso aqui, ó. Deixar só essa muda aqui. Mas eu só vou tirar aquelas mudinhas de baixo ali. Olha que bonitinho. Aqui também eu vou tirar. Olha. 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 Esse galho eu vou tirar ali assim, ó. Vocês estão vendo, então, que ela está com um probleminha. De fungos, pessoal. Olha aqui, ó. Eu vou aplicar agora o sulfato de cobre. Que eu já ensinei em outro vídeo aí. E não vou fazer mais nada aqui. Nem pedrinha eu não vou pôr. Já aproveitando que o Vander aplicou o sulfato aqui, eu vou tirar uma dúvida que muita gente deixa nos comentários, lá nos vídeos. E a gente, às vezes, não consegue responder todo mundo. Eu tenho uma escrita que eu acho que é Maria o nome dela. Não tenho bem certeza, tá? Mas ela já perguntou mais vezes se saem as manchinhas do sulfato de cobre com o tempo. Ou se a planta fica assim, manchada. Ela sai, gente. Logo que tu molhar de novo a planta, se tiver na rua que pegar uma chuva ou que tu regar, saem as manchinhas brancas, tá? E a planta volta ao normal. E já respondendo a outros comentários, mas esses lá no nosso Instagram, pediram para mostrar como estão as folhinhas do nosso cédum burrito, que a gente fez em um vídeo há um tempo atrás. Que a gente fez um berçário. Então, eu vou atualizar aqui para vocês. Então, está aqui, gente, as folhinhas que a gente pôs aquela vez nesse berçário. Elas estão bem pequenininhas ainda, os brotinhos, como vocês podem ver, ó. Mas todas as folhinhas que eu botei aqui, todinhas têm broto. Só não estão maiores ainda, porque a gente está no inverno aqui no sul. Até eu já notei que elas cresceram mais depois que fez uns dias com um pouquinho mais de calor aqui. Mas agora, daqui uns dias, elas vêm embora. A gente mantém esse substrato úmido agora, né? Porque elas quase que não têm raiz. Olha que fofinhas que elas estão. Todinhas brotaram, gente. Deixa eu ver se eu puxo um zoom aqui, gente. Eu tive o trabalho de olhar uma por uma para ver se tinha brotinho. E todas têm. Quem quer fazer um canteiro, um canteiro pendente, por exemplo. Às vezes tem um murinho e quer fazer um canteiro pendente. Olha só que ótima dica, gente. Só jogar as folhinhas lá. Só semear, no caso, né? Semeia folhinha. E aí, enquanto elas estão nessa fase aqui, coloca um sombrite por cima. Mantenha uma certa umidade. E manter o úmido isso aqui. Não deixar seco, tá? Daqui uns dias vai ser muita muda aqui. E agora, quando começar a aquecer para o lado da primavera... Aí elas vêm embora. Bem ligeiro, né? Então, tá aí, gente. Espero que tenha respondido algumas dúvidas de vocês. Nós não conseguimos responder todos os comentários nos vídeos aqui no YouTube. Nem lá no Instagram, às vezes, né? A gente tenta, mas não conseguimos. Então, a gente sempre vai fazendo assim nos vídeos, tá? O que a gente vê que tem mais dúvidas, assim, que o pessoal pede mais, a gente sempre vai tentar esclarecer aqui nos nossos vídeos, tá? Mas a gente sempre lê e dá o coraçãozinho lá. Não é por falta de vontade que a gente não está dando conta de responder todo mundo mesmo, tá bom? Muito feliz com a minha arvorezinha, com a minha mini crássula. Mini árvore de crássula, né? Não seria mini crássula. Olha que linda que ela vai ficar, gente. Já está linda, né? E agora a gente vai pôr ela lá na rua, né, Wanda? Essa vai direto para o tempo agora, tá? Porque ela já... Já é acostumada, né? Ela já é acostumada ao tempo. Diferente dessas mudas aqui, que quando você compra tem que acostumar aos pouquinhos, né? É, tem que adaptar. Mas a crássula é bem tranquila de cuidar, né, gente? Então vai ficar ao tempo, só o chuva. E essa planta, para curiosidade, o pessoal que está iniciando, ela se adapta bem à sombra também e ao sol. Ao sol ela vai adquirir uns coloridos, né? Então vai sofrer um certo estresse e acaba ficando linda também. Mas ela se adapta. Quem quer cultivar em uma área à sombra também dá certo, tá? Deixe nos comentários o que acharam do meu presente. Será que gostei, gente? Lindo, né? Gente, ele vai ao tempo. Antes, eu já ia esquecendo de dizer, ele vai ao tempo, mas não agora. Porque eu apliquei o sulfato agora. Então, hoje eu vou evitar o sol, né? O ideal do sulfato é aplicar sempre à noitinha, né, Vander? Sim. Então esse eu vou deixar à sombra agora até amanhã. A partir de amanhã, sim, eu já levo ele para o sol. Aqui está o vasinho que a Fábio vai plantar agora. Agora é com ela. Vamos ver que planta ela vai botar aqui, né? A plantinha que eu vou pôr aqui no vaso, então, é esse cédum aqui, ó. Olha que fofura. O cédum rubro tinctum aurora. Olha que lindo. Ele é assim mesmo, bem rosa. Esse cédum, então, pessoal, eu nem conhecia. Aí uma cliente, a Vânia, de São Paulo, me mandou uma foto de um bem rosinha. E eu, e como hoje tem muita suculenta pintada por aí, né, com corante, eu na hora fiquei desconfiado. Eu digo, mas isso só pode ser corante, né? Porque a tendência dela exposta ao sol é ficar totalmente rosa. Mas muito rosa mesmo, gente. E aí eu fui atrás, ela me mandou o nome, né, e eu fui atrás e por fim consegui. Consegui um cédum, então, que... Que a gente não tinha. É, e até eu não conhecia também. E lindo e maravilhoso, né, gente? Agora eu vou pôr ele aqui nesse vaso. Esse cédum, então, gente, isso tem um probleminha, né? Pra viagem, pra transporte, ele é complicadinho, né? Porque cai fácil as folhinhas dele. Só que a vantagem também é que essas folhinhas... Cada uma, olha só. Todas só aproveita. É. Vamos ver se eu pego uma... Vamos ver se pega uma ali com... E essa é uma maneira, gente, muito fácil de... De encher um vaso. Toda folhinha que cair, tu vai pondo junto no vaso, que vai ficar o vaso bem cheinho logo, logo. E agora a Fábio vai aproveitar esse vasinho aqui. Lindinho! Olha só! Mas antes eu vou virar a câmera aqui, eu quero falar uma coisa pra vocês. Pessoal, uma pequena pausa no vaso aqui, então, pra... Que a gente precisa falar uma coisa, assim, ó. A gente leu nos últimos comentários do último vídeo, né? É. Um comentário. É, um comentário só. Que eu queria esclarecer, assim, esse comentário era o seguinte. Que era pra gente escolher, então, entre os comerciais do início do vídeo ou o vídeo, né? Que a pessoa não tinha paciência pra olhar comercial. É, se era vídeo ou era comercial, uma coisa assim. Esses comerciais aí é muito importante pra nós, gente, né? E pra quem coloca conteúdo no YouTube, né? É um dinheirinho abençoado que entra e que a gente não tem vergonha de dizer que precisa dele. É um dinheiro que a gente investe aqui no canal. E esses comerciais a pessoa não precisa olhar, né? Você não precisa olhar. Você pode pular em quatro segundos. Apenas você já pula ele e já vai direto pro vídeo, né, gente? Lembrando que nós nunca pedimos, né? Pra ninguém vocês devem te saber. Nunca pedimos pra... Ah, vocês têm que assistir todo o comercial pra nos ajudar. A gente nunca pediu isso e nem nunca vamos pedir. Então, não precisa se estressar, né? É só pular os quatro segundos ali. Em quatro segundos você pula o vídeo e já vai direto pro vídeo e tudo fica bem. Bem desnecessário eu achei esse comentário. Mas, enfim, foi um comentário só entre tantos, tantos que a gente recebe, de tanto carinho. Foi um comentário lá que eu li, né? Mas eu achei importante de... História é cedo, né? É, de a gente falar isso aqui. Vamos mudar o cedo. E olha, gente, deu um pequeno problema aqui enquanto isso. Quebrou minha ferramenta, ó. A mais antiga e adorada do Vander. Eu tava mexendo aqui e quebrou. Prontinho. Rápido e rasteiro, como a gente diz aqui no sul. Agora eu vou achar um lugar pra pôr ele. Viu que lindo que ficou? Logo vai tá rosinha. Imagina daqui a algum tempo quando eu mostrar ele de novo pra vocês, ele todo rosinha, gente. Vai ficar um charme, né? Falando nisso, ontem eu botei lá no direct do Instagram, né? Perguntando pra vocês se vocês queriam vídeo das nossas plantas pendentes. E foi 100%. Todo mundo quer vídeo das nossas plantas pendentes. Vai sair o vídeo também das 10 plantas de pequeno porte de sombra, né, Vano? Isso, isso aí. A gente prometeu, vai sair. Também vai sair o vídeo da nossa coleção de cactos. Surgiu uma ideia também de uma escrita aqui pra nós identificar algumas suculentas. E a gente tá aprimorando uma ideia de identificar 100 suculentas pra vocês. Porque muita gente, muito, muito comentário a gente recebe que acham difícil de achar a identificação das suculentas, então... Então, nós vamos ver se aprimoramos essa ideia aí de identificar 100 suculentas pra vocês. Não vai dar em um vídeo, talvez, mas em dois ou três, a gente dá um jeito. Eu vou pôr, gente, ele aqui, ó, nesse lugar, onde que eu já mostrei pra vocês que tinha uma crássula linda, minha, né? Só que como aqui pra cima, ó, eu tenho mais dois céduns, né? Então, acho que vai ficar legal só céduns aqui. Olha que lindo que ficou. E aqui ele vai pegar só até meio-dia. Vai ficar lindo, gente. Ele vai pegar um... bastante claridade, né? Mas não só o filtrado. Vocês lembram, né, do vídeo quando eu plantei esse aqui, ó? Acho que eu, o quê? Botei menos que esse aqui que eu plantei hoje, né? E olha como tá cheio já. Aqui em cima também tá grão. É, style. Aqui, ó, ficou algumas folhinhas em cima da mesa ali. Vou pôr aqui pra encher esse vaso logo. Ai, ficou lindo, né, gente? Deixem aí nos comentários. Que lindo que vai ficar esse lugarzinho aqui. Só com céduns. Bom, pessoal, quis compartilhar com vocês, então, o presente eu ganhei, hein? E mais uma vez, feliz dia dos pais pra todos os papais. Muito obrigada pelo carinho de assistir esse vídeo aqui. Até o próximo vídeo, então, gente. Tudo de bom e fiquem todos com Deus. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto